O julgamento do século vai acontecer nas próximas semanas. Começa nesta segunda-feira o julgamento do Master City em relação a 115 acusações de violação de regras de fair play financeiro na Premier League no campeonato inglês. E o Globo Esporte fez um ótimo fio para explicar exatamente o que está acontecendo. A expectativa é de que o julgamento dure 10 semanas. E a resposta pode durar quase um ano para a decisão final. Com todas as situações, potenciais recursos, a decisão pode sair entre maio e junho de 2025, já na reta final dessa temporada que começou há pouquíssimas semanas. A gente sabe que o Master City conquistou uma hegemonia na melhor liga do mundo, sendo o maior detentor de títulos consecutivos da nova era da Premier League, com salários astronômicos, transações gigantescas. E a própria Premier League fez uma denúncia à FA. E o caso pode parar, inclusive, na FIFA, por conta das poucas informações referentes aos patrocínios, às receitas do clube, e até mesmo acordos salariais feitos com atletas e membros da comissão técnica que já foram até embora. Como, por exemplo, de Roberto Mancini, que foi treinador do clube lá em 2012. Bruno, mas por que o Everton e o North England Forest perderam pontos no ano passado e o City não? Tirando o jurídico de queijo. Esses clubes burlaram o fair play financeiro de maneira mais brusca. E sem muita maquiagem. E é essa maquiagem que está sendo investigada pela Premier League. O clube, portanto, ao fim da temporada, pode perder pontos nessa edição, ser rebaixado ou até mesmo excluído de competições inglesas. Não acho que a exclusão venha a acontecer, mas já pensou? Se o clube é rebaixado para a segunda divisão? Já pensou que o poderoso Manchester City é campeão inglês mais uma vez, e por conta da perda de pontos acaba perdendo o título para o segundo, para o colocado? Sei lá, cara, perde 10 pontos e acaba perdendo o título. Já pensou Haaland, Guardiola, rebaixados? Que loucura o que pode estar acontecendo.